A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa É Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVCHD, a única TV do MS com sete horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCM. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Compra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Mart Supermercados e Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Oi gente, eu sou Ana Cristina Samps e te conta as notícias quentinhas no RCN Notícias a partir das 6h30 da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é Dani? É isso mesmo e depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11h da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais para Construção, Postos BRNK em Paraty, Sete Farma, ConstroLuz Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicard, Varejão das Baterias, ICRCVETE. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 7 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura decreta ponto facultativo e servidores terão feriadão prolongado na próxima semana. Feirantes e vereadores querem que Feira Central funcione mais vezes durante a semana e até mais tarde aos sábados. O prefeito autoriza nesta manhã ordem de serviço para melhorias de infraestrutura no entorno da Feira Central. E o Estado investe em alfabetização de alunos aqui de Três Lagoas que vão receber exemplares para trabalhar na rede municipal de ensino. Postos de combustível são multados por prática abusiva de preços. E o bebê nasce dentro de ambulância do SAMU. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque pra hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Meus parabéns, Ana Cristina, pra você, pra mim, para os colegas aqui da emissora, porque hoje é dia do jornalista. E eu preparei uma reportagem especial sobre esse profissional que merece o seu valor, viu? É já já aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Obrigado e parabéns pra toda a nossa equipe. Hoje é dia do jornalista, né? Parabéns a todos os jornalistas. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje a gente vai conversar com um paratleta de nível mundial. É o André. Ele é aqui de Três Lagoas. Então, daqui a pouco, todos os detalhes deste super paratleta. Combinado, Israel. Vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. A tendência é de tempo quente e seco devido à atuação de uma circulação anticiclônica. De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pancadas isoladas de chuva ainda podem ocorrer no extremo sul do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, e já já a gente vai trazer informações ao vivo sobre obras e investimentos, porque daqui a pouquinho o prefeito autoriza a ordem de serviço para obras e investimentos no entorno da Feira Central. E por falar em Feira Central, gente, existe a possibilidade da Feira Central aqui de Três Lagoas funcionar diariamente e até mais tarde, aos sábados. Durante sessão da Câmara de Vereadores desta semana, o vereador André Bittencourt solicitou que a Prefeitura estude a possibilidade de ampliar os dias de funcionamento da Feira Central. Na verdade, ali se tornou um ponto de Três Lagoas, da população três-lagoense, ela gosta de ir naquele espaço que ficou muito bonito, isso fomentaria muito mais para as pessoas que têm que pagar as suas taxas ali e facilitaria muito, como mais um ponto turístico em Três Lagoas, que as pessoas possam estar indo lá e poder se divertir, poder estar ali tomando seu lanche, poder comer, poder desfrutar das comidas que tem ali, das iguarias que são oferecidas ali na Feira Central. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, quanto aos dias de funcionamento da Feira e até mesmo com relação ao horário, isso caberá à Associação dos Feirantes definir, procurar a Prefeitura de Três Lagoas para solicitar a possibilidade de aumentar os dias de funcionamento da Feira, bem como estender o horário de funcionamento. Ana, é possível, desde quando a Feira estava no projeto, as reuniões que tanto o Prefeito Ângelo Guerreiro, que nós aqui pela Secretaria fizemos com todos os feirantes, com a Associação deles, a Feira Três, deixamos sempre bem claro, para a Feira funcionar todos os dias, funcionar principalmente aos sábados, em vez de fechar meio-dia, fechar 4 horas à tarde, 10 horas à noite, depende única e exclusivamente da possibilidade e da vontade dos feirantes. Não é do Prefeito Ângelo Guerreiro, não é do Secretário Moraes, não é da Prefeitura. Nós sempre deixamos bem claro, vocês verificam, vocês querem ficar até mais tarde sábado? Queremos. Vocês querem trabalhar todos os dias da semana? Tem condições para estar oferecendo produtos de qualidade? Todos os dias da semana temos? Comuniquem à Prefeitura que vocês querem fazer isso. Não é a administração municipal que vai proibir. Os nossos vereadores também, a maioria tem conhecimento disso aí. Então, de repente serve para que quando alguém for procurá-los novamente, que eles fale, olha, vamos lá na Secretaria conversar direto lá com o secretário, que nós já vamos resolver isso aí. Mas a resposta é essa. Depende deles, feirantes, através da associação deles, estar informando a administração municipal e tudo vai ser resolvido. O secretário de Desenvolvimento Econômico destaca que o funcionamento da feira depende da quantidade e opções de produtos. O gestor, o Prefeito Ângelo Guerreiro, enquanto gestor, nós não podemos simplesmente falar, olha, a feira vai funcionar todos os dias. Não somos nós que produzimos o que eles vão estar vendendo, comercializando lá na feira. Então, eles é que têm que nos informar. Mas tudo é possível e nós já deixamos bem claro a respeito disso aí. Em breve, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, a feira terá mais box. Estamos chamando atualmente mais sete pessoas que vão utilizar os box que nós temos disponíveis na praça de alimentação. Lógico que nós temos alguns critérios e alguns quesitos para que essas pessoas possam realmente fazer a utilização do espaço. Não é simplesmente pegar e falar assim, ah, eu vendo e quero ir. Então, nós estamos fazendo as entrevistas. No que diz respeito à parte do hortifruti grangeiro, nós temos lá 75% dos box utilizados, temos uma fila imensa e estamos fazendo o mesmo serviço da praça de alimentação. Estamos chamando os interessados aqui e olha que na praça de hortifruti, nós temos por volta aí de umas 450 pessoas inscritas para utilizar esses box. Nós estamos tomando todos os cuidados para que a pessoa não entre lá para vender um produto e ela não produza, ela não tenha condições de se manter lá por muito tempo. A feira central de Três Lagoas, inaugurada em dezembro do ano passado, de acordo com o secretário, tem sido um sucesso e tem agradado não só os feirantes, mas também os visitantes. Basta irmos na feira segunda, quarta e aos sábados, principalmente, que você verifica a quantidade de pessoas. Você mesmo pode fazer uma pesquisa com os feirantes, no caso, e verifiquem se a qualidade das pessoas que estão lá, a qualidade dos produtos, a quantidade de consumidores e fregueses que fazem suas compras lá, aumentaram significativamente. Nós acreditamos lá que dificilmente vai aparecer alguém lá que fale para você que ela teve prejuízo mudando para essa feira nova. Em breve, a feira central também estará mais climatizada. Lá vão colocar ventiladores e climatizadores. Já estamos empenhados nisso aí, já temos a empresa que irá nos fornecer esses aparelhos e logo, dependendo principalmente do projeto que está sendo concluído e da autorização e disponibilidade dos próprios feirantes, a prefeitura vai tomar as providências necessárias para que sejam feitas as instalações. Alguns feirantes reclamam da taxa que tem que pagar no local, que é maior do que a que eles pagavam durante o período em que comercializavam os produtos na rua. Foi um espaço construído pelo poder público. O poder público não pode simplesmente pegar e fazer doação e querer custear tudo que é consumido ali dentro. Até porque as pessoas que lá estão, elas estão desempenhando uma atividade mercantil, uma atividade financeira. O município não pode simplesmente abrir as portas e falar assim, não precisa pagar nada para nós não, pode ir utilizando aí. E nós acreditamos, e aí você também, eu até solicito que você verifique junto aos pontos comerciais que nós temos fora da feira, aqui no centro, se tem algum ali que com 600 reais você consegue alugar algum bar, algum outro ponto comercial aqui no centro. Essa é a taxa que a prefeitura cobra daquele box na praça de alimentação, que é considerado um dos maiores que tem ali. Nós temos de três tamanhos voltados para a parte da praça de alimentação e para a parte também lá dos hortifruti. 600 reais, e em contrapartida também nós temos outros ali que são 300 reais. Eu falo isso, taxa de prefeitura. Ah, mas aí tem o consumo de água, luz, gás. E aí, isso aí tem que ser rateado entre os feirantes que lá estão trabalhando. É, tá aí então, né gente, as explicações do secretário de desenvolvimento econômico sobre o funcionamento da feira, já que alguns feirantes, né, estariam reclamando aí sobre esse valor, sobre essa taxa, é o que o secretário disse, né. Eles pagam uma taxa simbólica aí para a prefeitura de acordo com o espaço de cada um. Agora, se eles pagam um valor maior, aí a associação que precisa analisar essa questão do consumo de água, do consumo de energia, e é o que o secretário disse, né, se você for analisar um estabelecimento comercial na área central, qualquer portinha, eles teriam que pagar um valor muito maior ao valor que eles pagam hoje ali na feira central, né. E por falar em feira central, o prefeito Ângelo Guerreiro, né, já está aí autorizando obras, mais investimentos para esse entorno da feira. Vamos ao vivo com o Flávio Veras, que já está aí nas ruas da cidade. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina, é isso mesmo, a gente daqui a pouco fala com o prefeito sobre essa ordem de serviço que promete aqui revitalizar o entorno aqui da feira central, né. Revitalizar não, na verdade, ele vai fazer obras de infraestrutura aqui na feira central, principalmente aqui no estacionamento, viu, Ana Cristina. Em relação ao tempo, a gente pode falar um pouquinho, temperatura agradável, 25 graus agora, a gente que está aqui na sombra, está um pouquinho, está bom, né. Agora, quando a gente vai para o sol, está um solzinho bem ardido, o céu também está aberto e daqui a pouco, além disso, a gente traz essas informações sobre essa ordem de serviço. O prefeito, o prefeito, o prefeito irá falar com a gente sobre o quanto vai custar e o que será feito aqui no entorno da feira central. Tá certo, Flávio. Obrigada pela tua participação. Já o Flávio volta, né, direto aí da feira central, vamos falar de mais obras e investimentos lá no entorno da feira. Agora são 6 horas e 47 minutos, 6 e 47. E ontem, gente, nós falamos aqui a respeito de um projétil, né, de um fuzil, de um projeto para fuzil, que seria usado aí em fuzil, é que foi encontrado em uma escola estadual aqui de Três Lagoas. O repórter Alfredo Neto, ele esteve na escola, conversou com a diretora, a gente vai acompanhar agora e já já a gente volta para falar um pouco mais sobre este assunto. Um dia depois do susto em que alunos, pais e treslagoenses ficaram após a notícia de que uma munição de fuzil teria sido encontrada por um aluno em um colégio estadual aqui de Três Lagoas, viemos até a escola estadual, doutor Fernando Corrêa da Costa, para saber melhor o que de fato aconteceu, como aconteceu e como vai ser resolvido. Conversamos com a diretora que nos relatou um pouquinho desta dificuldade e dor de cabeça que acabou tendo para tentar sanar o problema que virou após esta munição ser encontrada em um banheiro desta escola. Pois é, a situação não era complicada, mas alguns sites sensacionalistas complicaram a situação, porque uma situação que poderia se dizer corriqueira, não é que isso acontece todo dia, não acontece, mas é um fato isolado que aconteceu de ser encontrado dentro de um vaso sanitário por um estudante uma munição e esse estudante veio comunicar à direção adjunta e a direção adjunta tomou providências, pediu que trouxesse até aqui e o estudante trouxe a munição e como o filho dela faz parte da polícia militar, ela mandou para ele uma foto da munição, ele falou mãe, é melhor você entregar essa munição para a polícia, porque é uma munição usada no exército. Bom, então assim a gente fez, ela ligou para a polícia, a polícia veio até a escola sem nenhum problema, tranquilamente, só para buscar munição e levar para o carro devido dela, tá? E assim foi feito, só que, não sei como, esses sites que desinformam, em vez de informar, publicaram que tinham sido encontradas na escola armas e munições. Isso não é verdade. O que foi encontrado na escola foi única e exclusivamente uma munição. Era por volta de uma e meia da tarde de terça-feira, quando a polícia militar foi chamada aqui no colégio. Um aluno que veio até o banheiro encontrou, naquela privada, a munição de fuzil calibre 762 e entregou para a direção, que chamou a polícia para entregar o material e assim ser aberto um inquérito policial. E qual foi o transtorno que essa situação acabou causando para a senhora e também para os funcionários que aqui trabalham junto com a senhora? Os pais entraram em desespero. E por mais que eu diga que isso é fake news, porque isso foi uma fake news, não tem outro nome para isso, infelizmente há pessoas que tendem a acreditar nas fake news. Por mais que você explique a situação, que você diga que não foi assim, que você explique como aconteceu, há pessoas que parecem que adoram essa situação e propagam, divulgam e aumentam. Na segunda-feira, dois homens de 19 anos teriam invadido a escola Fernando Corrêa e causado tumulto e desordem. Questionamos a diretora se isto teria a ver com a relação e a munição ser encontrada no banheiro da escola. A diretora acredita que não. O que eu acredito é que algum estudante tenha trazido de casa ou tenha achado na rua. É, tá aí então as explicações da diretora da escola, Fernando Corrêa, para essa munição que foi encontrada aí na escola. Na verdade, quanto à munição, isso não é fake news, que é fato que foi encontrada essa munição dentro da escola. Daí, se as pessoas já aumentaram, já é outra situação. Agora, fato é, né, Alfredo Neto, que essa munição estava dentro da escola. Como chegou, já é uma outra situação que cabe à diretoria da escola e à polícia investigar. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Isso mesmo. O doutor Marcílio, da primeira delegacia de polícia civil, no mesmo dia foi até a escola e agora eles vão trabalhar com as imagens do circuito interno, porque ali na escola tem várias câmeras e algumas câmeras, elas estão voltadas para as portas do banheiro. Então, vai fazer a identificação dos jovens que utilizaram o banheiro naquele dia e ambos aqueles serão chamados para poder prestar depoimentos, esclarecer o que aconteceu e assim tentar descobrir quem foi que levou esta munição para a escola, aonde conseguiu esta munição. Lembrando que uma munição para revólver calibre 38, que é a arma mais comum que vemos nas ruas, ela custa em média de R$ 5 a R$ 7, até R$ 10, dependendo de onde é comprado. Agora, uma munição dessa é cara, então dificilmente estaria com criminosos e teriam largado na rua ou para fazer atentados. Isso aí, provavelmente, era algum artefato aí que um familiar teria guardado como lembrança ou recordação de algum serviço militar, teria guardado, o adolescente provavelmente teria pego para querer chamar a atenção e ao perceber que alguém mais teria visto e poderia acabar terminando na diretoria, acabou tentando descartar aí esta munição, mas sem sucesso. Isso causou um pânico. É claro que qualquer pai se assustaria ao saber na escola que seu filho está estudando a munição de arma de fogo sendo encontrada. Isso causou um pânico, mas o problema maior foi assim que as notícias começaram a correr sem apuração. Enquanto o boletim de ocorrência estava sendo elaborado, estava lá acompanhando os policiais na DP, mas alguns outros locais aí acabaram jogando armas e munições. Aí já veio aquelas fake news, as pessoas que compartilhavam as notícias falsas e postavam que até livros com nomes de possíveis alunos vítimas de um atentado teria sido encontrado nessa escola, o que gerou um grande pânico e também uma dor de cabeça, tanto para os funcionários da escola quanto para os pais que buscavam o atendimento e acabou congestionando ali, afunilando aquele monte de procura ao mesmo tempo. E aí foi um fator essencial para inflamar a situação. Mesma coisa que jogar gasolina em fogo na palha seca. Foi rápido e certeiro. Foi uma dor de cabeça para esses profissionais que além de ter que explicar, ter que fazer ali aqueles trabalhos de praxe da polícia para poder fazer o esclarecimento dessa munição, ser encontrada, ter um boletim de ocorrência, ter que receber o delegado de polícia na escola para ele observar as imagens, ver o que ele vai fazer, como ele vai começar a investigação e além disso ter que atender os telefonemas e os pais que iam até a escola para querer saber o que estava acontecendo. Eu até perguntei para a diretora, Ania, para a Sonia, se essa munição não teria a ver com os dois marmanjos, os dois malandros que pularam segunda-feira o muro da escola e causaram uma desordem lá. Possivelmente os mesmos pudessem ter perdido ali nas redondezas, algum adolescente achado e colocado lá dentro, jogado lá dentro ao ver que poderia dar alguma coisa pior para esse aluno. Ela acredita que não, acredita que essa munição tenha vindo de algum adolescente que trouxe de casa para tentar impressionar, chamar a atenção e ao perceber que poderia acabar se complicando com a direção, acabou descartando essa munição privada. Agora a gente vai esperar o inquérito policial, deve ficar pronto em 30 dias e assim que ficar pronto a gente traz a atualização desse caso aqui no RC Notícias para poder também acalmar aí os pais, para que eles estão doidos, para saber, né? Quem que esse adolescente que pegou essa munição? Como que esse adolescente pegou essa munição? Aonde esse adolescente conseguiu essa munição? Qual era a intenção dele em levar essa munição para a escola, Ana? É, exatamente, precisa ser esclarecido, né, Alfredo? Até para que os pais fiquem tranquilos, os alunos também, a gente espera que seja um caso realmente isolado. Mais alguma informação do setor policial, Alfredo? Ana, tem sim. Antônio Luiz, temos aí um insert de furto. Vamos falar de um furto, Ana, que ontem um prejuízo, um prejuízo para o morador ali do Osmar Dutra incalculável. Olha a bagunça aí que aconteceu. O SIG, setor de investigações gerais, foi até o Osmar Dutra para conseguir prender um homem de 27 anos, o vulgo pica-pau, que está dando prejuízo para todo mundo ali na região da Guanabara, também na região do Osmar Dutra, parte de São Carlos. O pessoal está tendo dor de cabeça com o menino. Ontem, o SIG estava fazendo uma investigação, doutor Ricardo Cavanha, quando eles ficaram sabendo que um rapaz teria entrado em uma residência e cometido furto. No momento que a polícia foi até essa residência para coletar informações sobre o ocorrido, o doutor Ricardo Cavanha acabou descobrindo quem que era o marginal e foi atrás do Luiz Fernando Jesus dos Santos, o vulgo pica-pau, de 27 anos, que foi preso em flagrante. O mesmo fez uma bagunça em uma das casas a qual ele fez como vítima, arrebentou o telhado, arrebentou as portas de um guarda-roupa, jogou tudo quanto eram roupas das vítimas no chão, fez uma verdadeira anarquia, acabou com as coisas que tinham dentro da geladeira dessa vítima, fez um escarcel. E essa não era a única casa, essa foi a casa que a gente conseguiu conversar aí com a vítima que nos procurou ontem. Ainda teve outras casas que o pica-pau fez como vítima. Infelizmente, furtos que vêm sendo registrados e os malandros não estão mais temendo ser presos, ser pegos pela polícia ou ser linchados na rua, porque tivemos aí segunda-feira, Ana, três vagabundos que acabaram sendo agredidos após serem pegos furtando. Mesmo assim, um deles reincidiu, foi pego novamente e acabou preso. E foi sorrindo porque, é claro, não apanhou, foi preso, estava se livrando aí de ser pego pelas vítimas na rua. As vítimas estão perdendo a paciência e estão acabando ficando revoltadas por conta dessa onda de furto que voltou a crescer e está ficando cada vez mais violenta, mais pesada aí com os prejuízos que esses vagabundos estão dando, depredando imóveis e também fazendo aí todo tipo de arte às residências. E daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de uma ocorrência feliz, com final feliz, uma ocorrência daquelas que nos dá orgulho de contar aqui no RCM Notícias. A gente vai contar com todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já, o Alfredo volta com mais informações. Daqui a pouquinho temos também o Flávio Veras falando com o prefeito Ângelo Guerreiro, que está autorizando neste momento obras, investimentos ali no entorno da Feira Central. E eu quero agradecer a audiência de todos que estão na sintonia aqui do RCM Notícias, que estão interagindo com a gente, mandando recadinho pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook da Cultura e da TVC, também pelo Facebook do JP News. Quero agradecer a Dina Souza, já mandou bom dia para a gente, a Rosana Magalhães, o Fábio, a Fátima Oliveira, a Maria Cícera da Silva, a Lívia Carolina. Ela diz, olha, bom dia, Ana, estou aqui ligadinha na Fazenda Santa Clara. Bom dia, Lívia, obrigada pela audiência, minha querida. O Edmilson João diz, bom dia, Ana, aqui em Água Clara. Desde as seis da manhã, já fico esperando você no RCM Notícias. Obrigada, Edmilson, pela sintonia, pelo carinho. A Eliane Aparecida também, desejando um ótimo dia, uma quinta-feira abençoada. O Edmilson, ele está parabenizando, né, a todos nós pelo dia do jornalista. O Marcos Uchoa também, obrigada, meu querido. A Elisete Cassiano, a Cris Oliveira diz, bom dia, Ana Cristina, e a todos sintonizados no RCM Notícias. Parabéns a todos do grupo, sempre ligados em tudo o que acontece na nossa cidade e região. Trazendo à população notícias em tempo real. Parabéns, que Deus abençoe sempre a vida de cada um. Uma ótima quinta-feira. Obrigada, Cris, para você também, uma excelente quinta-feira. O Edson Adriano, também na sintonia, ele está dizendo sobre a questão dos feirantes, que nós falamos aí. Ele disse que os feirantes não pagam somente 600 reais, não. Ele disse que o total chega até 2 mil reais, podendo trabalhar somente três vezes na semana. E que esse valor poderia ser menor se os boxes fossem todos preenchidos. Só que o número de boxes desocupados, segundo ele, é muito grande ainda. Obrigado, Edson, pela sintonia. O Osmar Alves também está na audiência. O Olinto Ferreira, bom dia. A Rose Moreira. A Ercília Ribeira. Uma quinta-feira abençoada para você também, Ercília. Deixa eu ver quem mais manda um recadinho para a gente aqui. A Maria Regina dos Santos, Luiz Henrique Carvalho, a Maria Aparecida, Genival Fonseca, Catiúsa Zambuja. Muito obrigada a todos vocês que já estão interagindo com a gente aqui pelas nossas redes sociais. Pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também. Já recebemos recadinhos. A Lu da Fazenda Caça diz, bom dia, Ana. Parabéns para você e todos que trabalham na Cultura e todos os profissionais da área. Obrigada, Lu, pela audiência. A Martinha também desejando um ótimo dia para a gente. Dia do Jornalista. Obrigada, Martinha, pela audiência, minha querida. O Cícero Flamenguissa também desejando um bom dia para a gente. Obrigada, Cícero. Um ótimo dia para vocês também. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente. Está interagindo aqui. O Edenilson Ribeiro da Silva também. Bom dia, obrigada pela audiência. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui também é o Gilson de Assis. Ele diz, bom dia, Ana. Parabéns para você e para todos os repórteres do Brasil. A Maria Francisca também desejando parabéns pelo dia do jornalista. O Ribamar também está na sintonia. Diz, bom dia, Ana. Aqui no bairro Jardim Alvorada, ligada no RCN Notícias. Obrigada, Ribamar, pelo carinho, pela audiência. Margarete Lopes também na sintonia. Já mandou foto aqui para a gente, né, Margarete? Já, já a gente vai falar mais uma vez desse assunto, desse problema, tá bom? Enfim, a todos vocês, fiquem à vontade. Pode continuar interagindo, participando. Nosso WhatsApp é o 999840163. E temos também o Facebook do JP News e o Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo também. E pode interagir. Lembrando que estamos ao vivo também pela Rádio Cultura FM 106.5 e pela TVC, canal 13.1. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Todo trabalhador, ele almeja, né? Ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então, há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 6 minutos. 7, 6. Bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, olha só. A Prefeitura de Três Lagoas decretou o ponto facultativo nas repartições públicas na próxima quinta-feira, dia 14. Viu? Isso em virtude do feriado nacional celebrado na sexta-feira, dia 15 de abril, que é a sexta-feira santa, né? A Paixão de Cristo. O decreto do ponto facultativo foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Município. Excluem-se deste decreto as repartições que desempenham atividades que não possam sofrer paralisação. Então, na próxima semana, ponto facultativo nas repartições públicas do município. Vem aí um feriadão prolongado, né? Então, para os servidores. Quinta, sexta, sábado, domingo, hein? 7 horas e 6 minutos. Gente, o PROCON de Três Lagoas autuou 16 postos de combustíveis aqui da cidade, viu? Por aumento irregular dos preços da gasolina e também do diesel por litro. A medida foi aplicada após o órgão receber denúncias e constatar que os estabelecimentos reajustaram o valor nas bombas antes da entrada desses petróleos, com o aumento anunciado pela Petrobras. Vamos conferir mais detalhes aí na reportagem do Flávio Veras a respeito da atuação do PROCON nesses postos de combustíveis. Uma prática abusiva. Foi isso que o PROCON de Três Lagoas constatou em 16 postos de combustíveis da cidade. De acordo com o assessor especial do órgão, Luiz Akira Otsubo, o aumento passou a valer a partir do dia 11 de março. Porém, o órgão recebeu diversas denúncias de consumidores que pagaram mais caro para abastecer no dia 10 de março. E o que aconteceu? Muitos consumidores foram correndo aos postos para poder aproveitar o preço antigo ainda e completar o tanque. E quando chegaram nesses postos de combustíveis, já depararam com o preço já alterado. O que isso é uma prática abusiva. Os postos de combustíveis não poderiam. E também, para que o PROCON pudesse fazer essa apuração, nós notificamos os 25 postos de combustíveis do nosso município. E desses 25 postos de combustíveis, 16 foram constatadas irregularidades. A elevação no preço dos combustíveis sem justa causa é considerada crime pelo artigo 38 do Código de Direitos do Consumidor. Portanto, a população tem que ficar atenta para denunciar e coibir esse tipo de prática abusiva. Diante do flagrante, os estabelecimentos foram autuados pela equipe do PROCON e tem um prazo de 10 dias para apresentar a impugnação. A partir da data do recebimento do auto de infração, podendo ir para a esfera judicial. Nós solicitamos dos postos de combustíveis que nos reviessem uma cópia da nota fiscal de entrada e de saída do óleo diesel e da gasolina. E por meio dessas notas fiscais e por meio do setor da fiscalização do órgão, foram constatados que 16 postos de combustíveis fizeram esta prática, aumentando o preço sem justa causa e ferindo assim o artigo 39. Essas 16, esses 16 postos de combustíveis serão autuados, eles receberão um auto de infração e assim que receber o auto de infração, eles terão um prazo de 10 dias para poder apresentar a impugnação. É complicada a situação, né gente? Já está caro o combustível e aí os proprietários ainda aumentam aí, aí é encontrado combustível com preço abusivo, aí fica difícil para o consumidor, né? Já não está fácil abastecer e com essas irregularidades então fica mais difícil, né gente? Gente, 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, vamos ao vivo com o Flávio Veras? O Flávio chega com informações para a gente agora sobre IPTU, Flávio Veras. É importante que os contribuintes fiquem aí atentos ao prazo. Quando vence a segunda parcela do IPTU? Mais uma vez, bom dia para você. Oi Diana Cristina, mais uma vez eu estou entrando aqui agora para falar sobre o IPTU, viu? Para quem optou pelo parcelamento, a segunda parcela vence agora segunda-feira, então o pessoal tem que ficar atento. A pessoa que quiser imprimir aí a via do IPTU boleto, né, no caso, ele pode acessar o www.trêslagos.ms.gov.br. abrir a aba tributos e lá vai estar todos os valores, é só digitar o CNPJ ou então o CPF da pessoa física que ela vai obter essa guia aí para o pagamento. Caso a pessoa não tenha acesso à internet, também é muito fácil, é só ir até a prefeitura na central de atendimento que eles também emitem essa via aí para o pagamento, viu Ana Cristina? Uma informação também importante que a prefeitura ressaltou é que esse tributo não teve nenhum aumento devido aos problemas da pandemia, né? É um programa da prefeitura para que não onere ainda mais o bolso do consumidor. A gente acabou de falar sobre o preço dos combustíveis, a alimentação está cara, os combustíveis estão caros, então a prefeitura optou por não aumentar, na verdade, esse tributo que é tão importante para a cidade, né? Recurso da cidade também é muito importante para o contribuinte. E eu volto com você aos estúdios. Tá certo, obrigada Flávio. Então atenção os contribuintes, viu? Na próxima semana já vence a segunda parcela do IPTU para quem parcelou, né? Para quem pagou a vista teve desconto aí de 20%. Antônio Luiz, agora você tem um recadinho bacana para a gente, para quem pretende reformar, para quem pretende construir, qual recadinho? Isso mesmo, Ana. E construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou para a sua reforma, construir é participar, é estar a seu lado em todos os momentos, é isso que a estoque tem para você. Aliás, na Estoque Materiais para Construção, você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra, sempre com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Construa com a Estoque Materiais de Construção. Ana? 7 horas e 13 minutos, vamos a mais um intervalinho e já já a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho também, nós vamos falar sobre contratações, viu gente? Vamos conversar com o pessoal da Eldorado Brasil, vamos falar como que está esse processo de contratação da empresa de celulose aqui de Três Lagoas. 7h13 agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso, aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Todo trabalhador, ele almeja ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então, há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal. Pátria amada, Brasil. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias Agora são 7 horas e 15 minutos, 7h15 de volta com o RCN Notícias. Já, já vamos conversar ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro. Vamos falar sobre obras, sobre investimentos no entorno da Feira Central. Porque agora a gente vai falando de oportunidades, viu gente? Porque a Eldorado Brasil está aí no processo de contratação. Aliás, desde o ano passado, né? Eldorado vem contratando bastante trabalhadores, mesmo aí com esse período de pandemia, né? A fábrica não parou, continuou trabalhando, contratando. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse processo de contratação, Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Gleice Fernanda Meleiro, que é supervisora na atração de seleção da empresa de celulose, né? Eldorado Brasil. Gleice, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia para todos os telespectadores. É um prazer estar novamente aqui, falando de oportunidades. Obrigado pela receptividade de todos, parabéns. E viemos trazer novidades. Primeiro, parabenizar os jornalistas. Hoje é o dia do jornalista. Parabéns pela bela missão que vocês têm de levar os fatos e acontecimentos a todos. Parabéns. Muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de contratação, Gleice. A gente viu aí dados do CAGED, inclusive, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e da Economia, apontando, inclusive, o saldo positivo na contratação de empregos aqui em Três Lagoas. Três Lagoas encerrou o mês de março com mais contratações do que demissões. E a gente sabe que a Eldorado Brasil, ela teve um processo importante, né? Um papel importante nesse processo aí, desse saldo positivo na geração de empregos. Isso, Ana. Estamos sempre com muitas oportunidades, né? Eldorado Brasil. É uma empresa que vem crescendo muito no nosso estado, no Mato Grosso do Sul. É uma referência hoje em produção de celulose no Brasil. E nós estamos com muitas oportunidades. No ano passado, com pandemia, ainda estávamos muitos, ainda presos em casa, mas não deixamos de contratar. No ano de 2021, contratamos 1.600 profissionais. No Mato Grosso do Sul todo, nas regiões de Água Clara, Selvíria, Bataguaçu e Inocência. E esse ano não foi diferente. Iniciamos o ano já com muitas vagas em aberto. Contratamos 350 profissionais até o momento. E para a partir de agora, Gleice? E temos isso. Já temos 250 posições em aberto, como disse, no Mato Grosso do Sul todo, em Água Clara, Selvíria, Bataguaçu e Inocência. Também aqui para Três Lagoas, que é o mais importante também dizer, não só aqui em Três Lagoas, como nessas regiões. E os profissionais podem acessar o nosso site para se cadastrar, deixar o seu currículo. Assim como em cada uma dessas cidades, nós temos o Escritório Eldorado e os SEATs, que nos apoiam bastante, com a divulgação das posições e deixar o currículo lá para a gente. Quais são as vagas que tem mais demanda hoje na Eldorado, Gleice? Olha, Ana, com certeza a área florestal, pois estamos com a retomada de plantio para esse ano. Então, a área florestal é uma área que demanda muito. A diretoria florestal demanda muito para a gente de oportunidades. E, consequentemente, as outras diretorias, porque aumenta todas as diretorias também oportunidades. Temos também a diretoria de transporte, que nós tivemos aquisições de caminhões novos. Então, também temos muitas oportunidades de motoristas. Na área florestal como um todo, como ajudante, operador, motorista. E também na fábrica, na área industrial, comercial e logística, dentre outras oportunidades também lá na fábrica, nas áreas administrativas. A área florestal, ela cai no setor de agronegócio, né? Tanto que foi o setor que mais empregou, segundo dados do Caged, no mês passado, né? Agora, Gleice, muitas pessoas colocam da dificuldade que às vezes é para conseguir uma vaga, né? As pessoas, eu acompanho muito pelas redes sociais, até no próprio site de vocês, ou quando a gente divulga alguma vaga, as pessoas colocam lá, ah, mas eu já preenchi o cadastro, já fiz o cadastro várias vezes e vocês não chamam. Enfim, como que funciona esse processo? Isso realmente é demorado, desde quando a pessoa faz o cadastro, até seja chamado ou não? Olha, é sim, porque hoje o nosso banco de dados, ele é extenso. Desde que iniciamos esse processo digital, por conta da pandemia, isso acelerou ainda mais, porque não podíamos reunir pessoas para fazer processo, e iniciamos todo um processo via digital, por vídeo, chamada de vídeo. Enfim, isso impactou um pouco nessa questão de demora na chamada do profissional. Mas nós entramos em contato, é muito importante, Ana, o que você trouxe, por quê? Na plataforma, quando ele se cadastra, ele vai receber as informações por e-mail, então é muito importante que as pessoas acessem os e-mails, porque lá ele vai receber todas as informações, como está o processo, se ele continua no processo conosco, enfim, etapa por etapa. E qual que é a dica que você daria para as pessoas que estão em busca de um emprego, né? Qual que é o diferencial para o trabalhador ser contratado mesmo? Ana, adorei a sua pergunta, porque isso nós falamos muito lá. A Eldorado é uma empresa de oportunidades. Hoje nós passamos o número de 5.300 colaboradores, nós contratamos 1.600 pessoas no ano passado, em contrapartida, nós movimentamos 900 pessoas dentro da empresa. O que seria isso? Pessoas que foram promovidas de ajudante para operador, para motorista, para líder, para supervisor, enfim. Então, ela é uma empresa de oportunidades. E para isso, vem de encontro com a sua pergunta, é muito importante estar preparado para a oportunidade. Então, se qualificar, isso é muito importante. E ser muito determinado, não desistir nunca, que isso é um dos nossos valores, né? A determinação. Então, é muito importante que a pessoa se qualifique, corra atrás daquilo que ela sonha, daquilo que ela almeja, corra atrás dos seus sonhos e não desistir. Pois é, a gente vê até alguns depoimentos, as pessoas aí colocam, ah, eu esperei, né? Quando tem aqueles que reclamam, né? Que não consegue, tem aqueles que colocam, olha, eu demorou, mas eu fui chamada. É aquela questão não desistir realmente, né? Persistir, né? Persistir, com certeza. Bom, você falou de 5 mil trabalhadores. Isso são diretos ou indiretos também? Ótimo, são diretos. A Eldorado é uma empresa, hoje no setor de celulose, ela vem diferente de outros players de celulose, porque nós temos mão de obra própria. Então, o nosso ajudante, ele usa a nossa camisa Eldorado, o nosso crachá, isso é muito importante, porque ele tem os mesmos benefícios que todos nós temos. Então, toda a nossa mão de obra é própria, hoje, da Eldorado. E aí tem os terceirizados, que as próprias empresas fazem a sua contratação, claro, seguindo o critério da Eldorado Brasil, né? Hoje, os únicos terceiros que temos na operação é o transporte de pessoas, o restante todo a Eldorado. Todo direto. É, todo direto. Olha que maravilha. Isso mesmo. Bom, então fica aí o recadinho, né, Gleice? Quem pretende trabalhar na Eldorado, a qualificação, ela é fundamental, porque às vezes a pessoa não tem aquela qualificação, não preenche um requisito que está ali na vaga. Então, a pessoa precisa se qualificar, buscar o Senai, buscar uma faculdade, e não desistir, né? Ter perseverança, né, Gleice? Isso mesmo, Ana, não desistir nunca e sempre buscar esse aprimoramento, que é muito importante, porque na hora do processo seletivo, esse profissional vai se sentir mais seguro na hora que ele for participar e também, é claro, trazer mais resultados para a empresa. Pois é, e às vezes a pessoa quer um trabalho aqui na região de Três Lagos, mas é o que você falou, às vezes a vaga é para a Água Clara e a gente tem muita audiência em Água Clara, inclusive, é até importante, porque não é só para a cidade, é toda uma região que acaba sendo beneficiada com esses grandes empreendimentos, como é o caso da Eldorado, né? Isso mesmo, Ana. Hoje, as nossas regionais, como eu disse, estão nessas cidades e aproximadamente nós temos de 500 a 600 pessoas que são diretamente Eldorado nessas regiões. É importante o desenvolvimento de toda a região, né, Gleice? Isso mesmo, não só Três Lagos. Exato. Bom, então temos vagas abertas, quem tem interesse é só entrar no site da Eldorado e fazer o cadastro. Isso, quero ver muito a sua inscrição lá no nosso site, todos os dias as nossas analistas estão hoje, todas estão já contratando, fazendo processo, viajando pelo Mato Grosso do Sul todo e queremos muito tê-los em nosso processo seletivo. Maravilha, obrigado e bom trabalho para vocês, né, Eldorado? Eu que agradeço, Ana, pelo carinho, pela recepção, muito obrigada e tenha um ótimo dia. Obrigada, até aí a gente conversou hoje com a Gleice Fernanda Meleiro, que é supervisora de atração e seleção da Eldorado Brasil, empresa de celulose, instalada aqui em Três Lagoas, que emprega mais de 5 mil trabalhadores direto, é uma empresa importante para o desenvolvimento de Três Lagoas, né, a gente sabe da importância e da força dessas fábricas de celulose e o quanto contribuíram e continua contribuindo com o desenvolvimento da nossa região. 7h24 agora, vamos ao vivo agora com o Flávio Veras, já está com o prefeito Ângelo Guerreiro, vamos falar mais de notícias boas, de investimentos, agora em a pouco nós falamos aí a respeito da feira, como que está o funcionamento e nesta manhã, Flávio, o prefeito está autorizando obras de infraestrutura no entorno da feira, bom dia para vocês. Bom dia, Ana Cristina, a gente vai detalhar um pouquinho sobre essas obras aqui de infraestrutura, né, um local tão importante aqui para a cidade, né, para Três Lagoas e a gente agora tem essa feira central, o prefeito vai falar um pouquinho, prefeito, me fala um pouquinho o que será feito aqui e o que que vai melhorar da infraestrutura aqui da feira central. Bom dia, Fábio, bom dia, Ana, bom dia a toda a equipe aí do RCN, em nome de vocês, cumprimentar toda a família Três Lagoense e todos os nossos servidores público municipal e todos os nossos internautas, que não são poucos, né, que sempre estão ligadinhos aí. Realmente, hoje, já finalizamos neste momento assinatura da ordem de serviço de mais uma obra, Ana, e toda a população, da forma que eu havia já comentado na inauguração da feira, que a feira, ela trabalhou com um projeto de três etapas. E essa é a segunda etapa, que é a parte frontal, o estacionamento, que vai aí atender 249 vagas para veículos, 49 vagas para motos e 60 vagas para bicicletas. E não é somente o estacionamento, tá, Ana? Nós temos aqui a interligação da via de acesso frontal que interliga a avenida ela cruza a Rosário Congro, né, que interliga a avenida Helóis Chaves e interliga a pavimentação no bairro Nossa Senhora Aparecida, obra de pavimentação e drenagem, né? Claro que aqui nós temos um problema sério também de drenagem. Então, essa obra, ela foi aí também já desenvolvido o projeto contemplado com a parte da drenagem. Interligando também, Ana, na rua Duque de Caxias, que ela dá de encontro com a João Dantas Filgueira para facilitar o entrar, a chegada e a saída dos clientes da feira, né? Então, mais uma obra da segunda etapa da feira, temos a terceira ainda, né? E com certeza não paramos, né? Para ir a passo a passo, para não podermos impedir aí o andamento do decorrer dos dias da segunda, quarta e sábado da feira. Certo, Ana, o prefeito está te ouvindo aqui se você quiser fazer alguma pergunta, sobre essa obra. Sim, o prefeito, a gente gostaria de saber qual que é a previsão para concluir todas essas obras do entorno da feira central, que a gente sabe que isso é umas obras grandes, como o senhor mesmo disse, vem aí a pavimentação da Avenida Custódio Andris também, enfim, é toda uma região sendo beneficiada com infraestrutura, uma região que há tanto tempo, né? Embora esteja na área central, nunca teve asfalto, nunca teve pavimentação e agora a gente está vendo que isso se torna uma realidade. Isso é importante, né, prefeito, porque é uma área nobre, privilegiada e a gente que acompanhou desde quando o senhor assumiu, a gente viu como que foi esse trabalho de formiguinha, primeiro tendo que repassar essa área para o município para que depois vocês pudessem então investir. Antes não era possível isso, né? Com certeza, Ana, isso eu sempre tenho comentado nas entrevistas é a credibilidade política que o município de Três Lagoas vem tendo na nossa gestão tanto na primeira como na segunda. Parceiros com parlamentares sendo deputados federais não são todos, tá? Senadores, né? E da mesma forma o governo do estado Reinaldo Azambuja que confiou muito em nosso trabalho e gosta muito de Três Lagoas e tem feito grandes parcerias. Então, por conta disso que nós temos obras todos os dias nós temos obras em diversos pontos da cidade os quais ainda não foram não se iniciaram e contemplados já estão dentro do planejamento para poder ser estartado também. É o anseio de todos principalmente as pessoas observam que em diversos lugares tem obra e no bairro dele não, ele fica angustiado, né? E com certeza por mais que nós esforçamos não vai dar conta de atender a um todo mas estamos tendo esse olhar pode ter certeza você ouvinte Três Lagoenses que eu estou tendo esse olhar por todos os nossos bairros da cidade hoje se o governo ou quem quer que seja parlamentar se cair na brincadeira e disser que tem cem milhões se tiver projetos ele vai perder ele vai ficar sem os cem milhões dele porque nós temos projetos de cem de duzentos de trezentos nós temos um projeto pronto para podermos viabilizarmos o recurso e hoje como você muito bem colocou o que era esse local onde nós estamos há cinco anos atrás há quatro anos e meio atrás o que era essa antiga linha férreo e o que ela está se transformando é que Três Lagoas ela merece isso e muito mais ainda e vamos nos esforçar para que realmente isso aconteça eu disse hoje o ano e a todos os ouvintes que esse ano ainda eu vou assinar a ordem de serviço do início do parque linear que vai se iniciar aqui já da rua João Dantas Filgueira até no Rodonel da Ranufo Marques Leal aonde vai contemplar com pista de caminhada ciclovia academia ao ar livre em diversos pontos quadra de areia enfim várias diversões para populações para a população Três Lagoas não somente os moradores dali e ainda esse ano eu assino a ordem de serviço do início da obra da construção do shopping também da primeira etapa que elas são duas etapas cinco milhões do governo do estado cinco milhões do município e a ministra Tereza Cristina nos arrumou mais cinco milhões que vai ser a segunda etapa uma outra extensão do shopping então obras nós temos bastante para podermos estartar com certeza Ana é muito bom viu Flávio só cortando um pouquinho porque o prefeito está falando aí dessa obra do parque linear e isso é importante porque que eu digo isso porque já foi feito inclusive no passado um projeto que seria construído aí no entorno dessa região foi feito um estudo se gastou a terceira etapa Ana e a todos é a parte dos fundos da DOCA onde temos que fazer a parte da base do estacionamento e aonde eles encostam os caminhões para descarregarem os seus produtos então ali é a terceira etapa onde é vizinho ali também da central de comercialização que está sendo finalizada também que ela houve problema da primeira empresa que ganhou a licitação e acabou não dando conta de terminar tivemos que fazermos nova planilha e novamente relicitar essa obra para poder finalizar está finalizando a mesma então a terceira etapa é a parte dos fundos certo Ana eu acho que eu te interrompi aí você quer fazer outra pergunta para o prefeito ele está te ouvindo tranquilo Flávio só estava complementando que o prefeito disse com relação a essa questão do parque linear que ele vai autorizar esse ano isso é muito bom prefeito porque infelizmente a gente já viu aí no passado que foi feito um projeto inclusive na época pelo arquiteto Ângelo Arruda e esse projeto nunca tinha saído do papel a gente ficava cobrando falava mas poxa gastou tanto para se fazer um projeto e nada de se fazer essa revitalização essa urbanização da área central e pelo menos a gente tem acompanhado o senhor a gente tem visto o senhor tem falado tem cumprido o que tem dito e a gente espera que realmente esse parque linear se torne uma realidade a gente já tem visto aí que a feira já é uma realidade a pavimentação da custódia Andris já começando enfim já foi restaurado esse prédio da antiga estação ferroviária a gente espera que realmente esse parque se torne uma realidade viu prefeito para que não só fique aí nos projetos como a gente já viu como ocorreu no passado olha Ana eu vou lhe dizer a você e a todos os ouvintes que ninguém é obrigado a falar mas quando fala cumpre e eu tudo que eu falo eu cumpro porque eu sei o que eu estou falando eu não preciso fazer promessa nós entregamos fazemos a política de entrega para a população e quem ganha é a cidade é a população então graças a Deus nós temos trabalhado com os pés no chão com segurança com recursos busco viabilizo recursos e não são poucos aproveitei a oportunidade também Ana para que nós não retornássemos a empresa vencedora também da parte da iluminação da troca e das implantações de novos posteamentos da Rosário Congro já assinei hoje também a empresa essa semana já trocou praticamente iniciando aqui na estação na Antônio Trajano chegando na Ranufo Marcos Leal do lado direito sentido Ranufo já trocou toda a parte dos refletores tudo em LED do outro lado esquerdo já vai iniciar o posteamento para podermos darmos nova visibilidade e luminosidade para Três Lagos e principalmente as pessoas que utilizam aquela calçada à noite para poder fazer a sua caminhada então já assinamos também ok maravilha prefeito que bom e a gente fica aguardando a conclusão dessas obras torcendo para que tudo dê certo obrigada viu prefeito obrigada ao Flávio Veras pela participação prefeito Ângelo Guerreiro autorizando nesta manhã obras importantes aí no entorno da feira central que vai melhorar bastante essa área e da cidade viu obrigada prefeito eu que agradeço Ana aproveitar essa oportunidade e parabenizar a todos vocês que hoje aonde se comemora o dia do jornalista e vocês muito nos orgulham por sempre estar aí transmitindo as notícias a toda a população Três Lagoense a todos que ficam ligadinho aí no horário no programa de todos aí que nós temos grandes jornalistas em Três Lagos e com grande capacidade grande credibilidade que muito nos honra parabéns muito obrigada prefeito agora são sete horas e trinta e sete minutos sete e trinta e sete vamos um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você a CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região todo trabalhador ele almeja ter um pedacinho de terra titulado hoje nós estamos com 16 anos de assentado então há 16 anos esperando esse título e não veio o governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra a gente vai ser dono do pedacinho de terra governo federal pátria amada Brasil empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de três lagoas sete horas e quarenta minutos agora sete e quarenta bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente Alfredo quais são as informações agora mais uma vez bom dia para você mais uma vez bom dia Ana bom dia a todos Ana antes de falar de uma boa notícia uma notícia maravilhosa que nos encanta deixa eu só ressaltar aqui acabamos de falar de um furto estou apurando um que aconteceu essa madrugada olha só o que o malandro causou ali no Jardim Carioca a 600 metros estimado aí de distância onde houve aquele furto na residência que deram um prejuízo retiraram ali o registro de água de uma residência foi o maior lameiro que o Noia acabou causando aí o usuário de entorpecente os familiares aí os moradores dessa casa só perceberam após serem chamados no portão depois que por volta das duas da manhã desta quinta-feira o usuário de drogas aí acabou retirando esse hidrômetro para poder vender em algum ferrovelho e assim conseguir dinheiro para comprar drogas deixando esse maior lameiro nas ruas ali do Jardim Carioca a cerca de 700 metros aonde houve aquele furto na residência lá a qual o pica-pau fez maior estrago agora Ana vamos falar de uma notícia que nos encanta que nesse dia do jornalista nos satisfaz em contar uma mulher de 38 anos entrou em trabalho de parto no início da tarde de ontem ela e o esposo ligaram para o SAMU a unidade de suporte básica do SAMU foi até o local lá no residencial Tuiuiu no Novo Oeste para dar os primeiros atendimentos até que esta viatura do suporte avançado se desocupasse que ela estava em atendimento e pudesse ir atender ao chegar no local os enfermeiros do SAMU viram que a criança já estava para nascer e eles precisavam agir rápido então a enfermeira do SAMU junto com o motorista socorrista colocaram a mulher e o marido na ambulância e correram para a base para onde havia uma médica de plantão a doutora Karine lá eles adentraram na base com urgência e dentro da ambulância mesmo a criança que ganhou o nome de Yasmin veio a Três Lagoas mais uma moradora aí para a nossa cidade que acabou nascendo ali dentro da ambulância do SAMU após um trabalho conjunto entre a médica reguladora que estava na base do SAMU atendendo os telefonemas junto com as enfermeiras e também com o motorista socorrista que auxiliou no parto tanto mãe e criança passam bem depois de nascerem elas foram consultadas pela doutora Karine ali e posteriormente transportada para a maternidade do hospital auxiliadora aonde ficaram a cuidar dos médicos para passar por mais exames e é claro hoje já deve estar em casa curtindo o dia junto ali com o bebezinho tanto mãe pai e criança tiveram o seu momento ali de tensão e acabou tudo bem agora fica aí o nosso reconhecimento parabéns a equipe do SAMU que não mediram esforços aí se juntaram fizeram aí o trabalho de locomoção para melhor fazer o atendimento e levar essa mulher até a base onde ela pudesse ter o atendimento médico e eles não mediram esforços para poder auxiliar nesse parto Ana certo Alfredo muito obrigada pela tua participação viu que bacana são profissionais valorosos pessoal do SAMU SAMU corpo de bombeiros pessoal que exerce um trabalho lindíssimo mesmo e por falar em trabalho belíssimo gente nós vamos falando um pouquinho sobre o nosso trabalho hoje né o trabalho dos jornalistas porque hoje 7 de abril é dia do jornalista a repórter Tati Simo ela preparou uma matéria para a gente especial sobre o quanto este profissional é importante na construção da história afinal tudo que é notícia constrói história e nesta reportagem você irá acompanhar qual é o real propósito do jornalista na sociedade que é contar fato com muita responsabilidade e total imparcialidade vamos acompanhar se o que acontece vira notícia é porque daqui do outro lado da história de um fato tem um de nós jornalistas e mais do que transformar os fatos em notícias é o jornalista o responsável por perpetuar os acontecimentos na história é ele quem dá voz aos calados e vez aos invisíveis que despertou realmente nas mães falar para nós vamos para a rua foi a questão da falta de auxiliar pedagógico em sala de aula esse auxiliar pedagógico ele está sendo contratado agora para algumas crianças então várias crianças estão fora da escola até hoje ou estão na escola de forma que não deveria e ela notou que algo de errado estava acontecendo dois homens e uma motocicleta estavam seguindo e foi bem aqui que ela teve que jogar o celular no mato pois ela pedia por socorro da polícia militar quando eles chegaram mais perto de mim que eu vi que eles iam me atacar mesmo eu acabei jogando meu celular no meio do mato e aí logo em seguida eles já já chegou já me pegou por trás é o jornalista quem trabalha a favor dos honestos e na linha da justiça então esses crimes são alegações da vítima e que existe um procedimento um inquérito policial tramitou pela dan e ou está tramitando ainda nós não temos acesso e e vai ao poder judiciário após análise do ministério público a polícia militar quando ela é acionada por um comerciante ou um cidadão que pega uma nota falsificada tem em seu estabelecimento uma nota às vezes sofreu algum ato de má fé a gente vai até o local e orienta o cidadão aliás é ele o jornalista o porta-voz entre a comunidade e as autoridades é ele quem cobra expõe e pondera é justo e imparcial que é a questão dos terrenos baldios em Três Lagoas né gente nós temos constantemente falado aqui sobre terrenos baldios sujos tomado por mato e esse inclusive foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da câmara de vereadores aqui de Três Lagoas o problema não é só a cobrança que continua vindo é que aqui você sai para trabalhar e você fica sem segurança na sua casa inclusive já pegamos ladrão pulando nas casas aí e você não pode fazer nada entendeu um gasto que deveria em tese ser poupado já que a prefeitura de Três Lagoas é responsável por este repasse segundo a família está sendo complicado porque eu estou desempregada como eu te disse o custo da caneta não é barato então para mim não está cuidando da minha filha eu estou tendo que pedir ajuda de amigos na pauta cabe também histórias inspiradoras de Três Lagoense forte que encoraja para mim foi por questão da depressão que a gente tem que procurar alguma atividade o médico mesmo procura a gente procurar fazer exercício para sair porque você com depressão você não consegue sair ficando dentro de casa presa deitando e dormindo porque era isso que eu estava fazendo nas primeiras semanas que já veio a gravidez já veio alguns problemas inclusive sangramentos e cólicas anormais e a gente foi buscando buscando consultas consultas e era toda semana uma consulta toda semana um tipo de sangramento toda vez que eu chegava no hospital com sangramento eles me abordavam já é um aborto espontâneo a gente chegava lá olhava e estava tudo bem histórias que são narradas no papel com o jornal mais tradicional do estado o jornal do povo presente no digital nas redes sociais e no online com o portal RCN67 além do que você vê ouve e se emociona assistindo pela emissora de TV a TVCHD e que são também contadas pelas ondas das rádios Cultura e Band FM em Três Lagoas pela CBN Campo Grande e pelas rádios Cultura em Paranaíba e em Aparecida do Tabuado e hoje 7 de abril o jornalista aquele que te dá ouvidos olhos e voz é quem recebe os parabéns é isso aí gente parabéns então pra nós pra todos nós jornalistas né especial aqui para os jornalistas do grupo RCN de comunicação meus colegas de trabalho né que me ajudam no dia a dia a colocar aqui diariamente o RCN notícias no ar esse é um pouquinho do nosso desafio né do nosso dia a dia e eu sempre digo né que ser jornalista é você contribuir para uma sociedade melhor não tem outro sentido na nossa profissão se não for pra isso pra gente contribuir para melhorar a sociedade eu tenho isso como bandeira né contribuir diariamente tudo que faça sempre em prol da sociedade e eu quero agradecer inclusive o carinho né das pessoas é o carinho da Noemi Medeiros que já mandou um recadinho aqui ela diz parabéns lindona pelo seu dia de profissão jornalista querida e amada sou suspeita de falar pois aprendi a ir a amar obrigada viu Noemi pelo carinho de sempre pela companhia muito bom a gente receber esse tipo de carinho elogio das pessoas quando a gente sai nas ruas eu quero mandar um abraço especial também pra dona Maria a dona Maria uma feirante da feira central ontem eu fui lá fazer uma reportagem a dona Maria veio me abraçou disse que é fã não perde o rcn notícias disse que me adora dona Maria Neres lá do jardim alvorada ô minha querida tá aí ó a foto falei pra ela vou tirar uma foto aqui vou postar dona Maria um beijão pra senhora muito obrigada pelo carinho isso é muito gostoso gente esse reconhecimento e principalmente o respeito né eu falo aqui ao longo dos 21 anos de profissão acho que isso eu adquiri um pouco em Três Lagos respeito e o carinho esse reconhecimento isso é muito bom isso nos dá força pra estar aqui todos os dias né acordar cedo de madrugada enfim matar um leão por dia que eu digo que ser jornalista é matar um leão por dia e é isso então muito obrigada a todos vocês pelo carinho tá bom 7 horas e 51 minutos 7 e 51 a gente vai falando agora sobre educação viu gente porque municípios aqui da região leste Mato Grosso do Sul receberam ontem exemplares da coletânea MS alfabetiza a entrega ela foi feita pela secretária estadual de educação que esteve aqui em Três Lagoas a secretaria de estado de educação realizou nesta quarta-feira no plenário da câmara de vereadores de Três Lagoas a entrega de exemplares da coletânea MS alfabetiza do programa MS alfabetiza todos pela alfabetização da criança que tem a adesão de 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul a solenidade contou com a participação dos municípios da região leste Mato Grosso do Sul e teve a presença da secretária de estado de educação Cecília Mota que falou sobre o programa nós estamos culminando com um projeto que nós iniciamos há três anos atrás pensando na criança pequena do Mato Grosso do Sul da rede pública tanto do estado quanto do município e é um estudo que foi feito para melhorar a alfabetização de toda criança de primeiro e segundo ano a gente espera que com a formação continuada com a entrega do material com a bolsa dos professores com os prêmios das escolas a gente consiga daqui a alguns anos ter a criança de primeiro e segundo ano na idade certa alfabetizada corretamente então é um momento muito alegre muito feliz e que representa aqui na verdade o municipalismo do nosso governador Reinaldo Zambuja e o meu pensamento do regime de colaboração União Estado e Município então nesse momento é realmente a gente está corando um projeto que nós acreditamos demais é na primeira infância que se formam as conexões neurológicas e que a gente vai ter um jovem lá na frente lá o governador teve o entendimento vamos ter um bom aluno do ensino médio se eu tiver uma boa criança alfabetizada com o avanço cada vez mais das tecnologias e as crianças cada vez mais tendo acesso a celulares cedo a leitura e a escrita são desafio dos profissionais de educação por isso que esse programa não vem simplesmente com a entrega da coletânea ela vem junto com a formação de um coordenador de cada município e a formação de seus professores alfabetizadores e um monitoramento para acompanhar todo esse processo então é importante não só a gente estar investindo nessa criança mas monitorar para ver se o final ela consegue com 7 anos estar alfabetizada acho que a gente vai conseguir isso aí sim ao todo mais de 9 mil exemplares foram entregues para as cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul somente 3 lagoas foi beneficiada com pouco mais de 5 mil exemplares independente do governo que venha é um projeto de lei então neste ano o governo está investindo quase 9 milhões o ano que vem também é um programa é um projeto de lei então veio para ficar a secretária estadual de educação Cecília Mota destaca que a educação vive um momento de desafios após a pandemia eu penso que é um momento bastante difícil a gente vai encontrar fazendo os diagnósticos agora uma defasagem na questão cognitiva de todos os estudantes e também um momento de ressocialização dos estudantes vocês estão acompanhando no Brasil algumas brigas algumas dificuldades socioemocionais porque dois anos apartados vamos dizer assim socialmente isolados a gente tem que retomar toda essa questão socioemocional para ajudar a dar aporte para o professor que também passou por muitas dificuldades para que ele tenha essa robustez também acolhendo os estudantes nessa volta nessa ressocialização das crianças o ensino a qualidade do ensino caiu nesse período ou não? nós não temos como avaliar com certeza caiu nós temos estudos aqui que vão dizer que a gente vai demorar cinco anos para mais para recompor tudo que foi perdido em termos de aprendizagem é até então esse projeto muito importante do governo do estado em parceria com os municípios para trabalhar a alfabetização dessas crianças que certamente é o que a secretária disse por conta dessa pandemia é lógico que o ensino ficou bastante prejudicado e é importante já começar esse trabalho de alfabetização com essas crianças pequenininhas lá do começo mesmo ensinar elas lerem a escrever corretamente porque quando elas forem passando de ano elas vão estar mais preparadas 7h56 eu quero mandar um abraço especial também aqui para o vereador Adriano César Rodrigues o vereador Sargento Rodrigues para a esposa dele também a Rose ele diz olha a gente não perdemos o seu programa eu em seu nome eu parabenizo todos os jornalistas pelo seu dia Sargento Rodrigues muito obrigada para o senhor para a sua esposa a Rose pelo carinho pela audiência eu sei que o Sargento Rodrigues é nosso telespectador assíduo Sargento Rodrigues muito obrigada mesmo pelo teu respeito pelo teu carinho e pela audiência juntamente com a sua esposa todos os dias ele está ali acompanhando o RCN Notícias muito obrigada quero mandar um abraço também aqui para a Vilma Nery do bairro Vila Nova ela mandou um recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC né Vilma muito obrigada pelo seu carinho pelas palavras de parabéns enfim pelo trabalho que a gente faz muito obrigada a Maria do Parque São Carlos também ela diz bom dia Ana Cristina meus parabéns pelo dia uma grande jornalista eu ouço você todos os dias ô Maria obrigada minha querida aí no Parque São Carlos muito bom esse carinho de vocês seja pelo rádio pela TV pelas redes sociais né pessoal sempre na sintonia aqui do RCN Notícias a Expedita Moreira do bairro Interlagos ela diz bom dia Ana parabéns pelo seu dia aqui a Expedita Moreira você é muito especial e todos os jornalistas obrigada viu Expedita pelo carinho o Fernando do centro da cidade também desejando parabéns obrigada viu Fernando pela audiência pelo carinho enfim a todos vocês a Gelinda Alves do Santa Luzia também parabenizando pelo dia do jornalista obrigada Gelinda enfim a todos vocês na sintonia quem outra pessoa que mandou recadinho aqui o Geraldo Leite também bom dia Ana parabéns pelo dia dos jornalistas muito obrigada viu gente de coração pelo carinho de vocês 7h58 a gente vai falando agora de uma notícia muito bacana que o Israel Espíndola preparou pra gente uma reportagem muito legal e que mostra o que é realmente superação viu gente o melhor paratleta de bocha aqui do Brasil gente ele é aqui de Três Lagoas e é o André Luiz Barroso ele tem paralisia cerebral gente e ele está fazendo inclusive uma vaquinha solidária para trocar o seu equipamento pois o atleta já está de olho no título mundial vamos acompanhar essa reportagem este é o André Luiz de 27 anos ele tem paralisia cerebral mas isso não o impediu de ser o melhor paratleta da modalidade de bocha o paratleta é estudante da APAI de Três Lagoas André é colecionador de títulos na modalidade há 12 anos competindo o Três Lagoenses é campeão sumatogrossense campeão brasileiro e com vários títulos internacionais o paratleta está precisando trocar o equipamento pois a Federação Internacional de Bocha mudou algumas regras e o paratleta precisa se adequar a essas novas regras como explica o técnico Cássio Dias hoje o kit dele não está valendo mais internacional por causa de um carimbo que a Bocha renovou então aí estamos precisando desse kit novo para ele competir internacionalmente o valor hoje está em torno de seis mil reais essa Bocha nova o André considerado o melhor paratleta da atualidade foi por oito anos melhor do Mato Grosso do Sul já competiu na Argentina no Canadá e também em Portugal e ele quer muito mais ser o melhor do mundo tanto é que ele cobra do técnico mais rigor em seus treinamentos ele cobra e eu gosto de combate porque eu quero chegar aos melhores dos mundos então eu pedido terá então eu gosto ele me cobra e eu gosto mas ser focado também André faz parte da seleção brasileira de Bocha como todo atleta ele também tem o estilo todo pessoal a sede do paratleta é de ser o melhor do mundo por isso se cobra muito em seus treinos tenho eu quero ainda pegar o melhor do mundo então mostrar o meu trabalho para o mundo ainda André conta com a ajuda de todos os três lagoenses para ajudar basta acessar este link vaca.me barra 2780 323 a diretora pedagógica da APAI comenta que o esporte ajuda as crianças e adolescentes alunos da APAI no caso do André mudou completamente assim o esporte mudou na vida do André e também está assim mudando a vida de muitos alunos nossos que nós estamos aí nós temos um projeto de esporte já preparando outros também e o André assim quando ele começou aqui pelo que eu já ouvi da história porque eu não acompanho desde o início mas assim no início ele era tipo tinha que amarrar na cadeira e coisa e depois com o trabalho que foi realizado não só com os professores como com a equipe multiprofissional né então ele evoluiu muito e se destacou e onde hoje ele está aí não só no Brasil como fora também né o Paratleta conta com o apoio de outros profissionais da APAI para melhorar cada vez mais sua performance e poder ajudar a alcançar o seu desejo de ser o melhor do mundo nós temos aí assim um trabalho com o André a questão da fisioterapia também né que ele necessita a questão até das dores e tudo dele então a gente precisa desse acompanhamento né da equipe de fisioterapia também né e os professores os professores estão assim acompanhando hoje é o Cássio né mas antes era o professor Ronei hoje que está o Cássio então sempre tem o acompanhamento para assim estar aprofundando na questão dos treinamentos dele que bacana né gente quem puder colaborar com o André vai estar fazendo um belíssimo papel viu gente eu quero agradecer também ao gerente do Banco do Brasil o Anderson Ocaara né Anderson obrigada pelo carinho viu pela audiência de sempre parabenizando a gente pelo dia do jornalista obrigada viu Anderson também quem mandou recadinho para a gente aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC é a Shirley do bairro Vila Nova ela diz bom dia Ana parabéns pelo dia do jornalista parabéns a vocês que nos ajudam quando ninguém nos ouve vocês estão lá para dar voz ao povo ouço todos os dias você chego da caminhada e já vou ligando o rádio ô Shirley obrigada minha querida pelo carinho o Abelzinho do fórum também ele parabenizando a gente pelo dia do jornalista muito obrigada Abel enfim a todos vocês que mandaram o recadinho para a gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo a todos pela audiência a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias uma excelente quinta-feira para você RCN Notícias a partir de 19h30 de 19h30 de 19h30 de 19h30